Yuhuuu! Chegando num certo lugar, ele vê que tem um jogo da infância dele lá, chamado Super Mario All-Stars, que é o jogo que inclusive eu jogava muito na minha infância e foi o jogo que introduziu aí basicamente ao Mario 3 e ao Mario 2. Pois bem, senhoras e senhores, torcendo aí para reviver as suas belas memórias de essa porra dessa luz fica apagando e fica acendendo toda hora, é uma merda, eu vou tacar o celular nela. Não sei se resolveu, mas enfim. Basicamente ele chega em casa, começa a jogar essa bagaceira aqui e até que ele vê que as coisas não estão tão normais quanto ele se lembra. E este, senhoras e senhores, é Super Mario All-Stars versão do PC, também traduzido aí para inglês como PC Version, uma clara alusão aí a nosso querido Sonic PC Version, que é um dos melhores jogos de terror que eu já joguei em toda a minha vida. Bom, senhoras e senhores, considerando aí que este game foi lançado no dia 1º de abril de 2022, eu já espero que vai ter umas paradas bem interessantes e bem peculiares aqui nesse jogo, tá? Então, desde já, deixem um like e se inscrevam para dar aquela força no canal se vocês gostam de acompanhar esse conteúdo e vamos partir direto para a gameplay desse jogo que eu estimo que vai ser bem bizarro, mas ao mesmo tempo pode ser bem assustador também. Então, bora lá! Nossa, tinha sombido nostalgia desde, cara! Senhoras e senhores, estamos aqui com o game aberto, então vamos dar uma conferida nessa bagaceira aqui. Super Mario All-Stars... Ai, que nostalgia isso aqui, cara! Eu julgava tanto essa versão que vocês não fazem ideia. Basicamente, para quem não sabe, sabe o Crash Bandicoot? Sabe o Crash Bandicoot Instant Trilogy, que é uma remasterização dos três primeiros jogos de PS1? Então, é basicamente o que isso aqui é, com algumas adições, tá? Tem uma versão que tem até o Super Mario World... Que apagou a luz, véi? Cara, voltaram a trocar... Enfim, de qualquer maneira, tem uma versão que tem o Super Mario World também e uma versão que tem o Super Mario Lost Levels, tá? Acho que todas as versões tem o Lost Levels, na real. Eu vou apertar o Start para começar. O Lost Levels, basicamente, é o Super Mario 2 do Japão, que não foi lançado aqui por ser extremamente difícil, que no caso é essa merda aqui, tá? Japão Olho. Ó o Zorion do Mario! Apareceu, ó! Bonito demais esse encanador mardito. Bom, esse jogo aqui eu jogava pra cacete, ele era um dos melhores jogos de todos, tá ligado? Aparentemente, tá tudo normal, né? Não tá, obviamente, incluso a versão do Super Mario World aqui. Temos quatro joguinhos para conferir, óbvio. Parece uma parada bem inocente, então, vamos começar. Ué, cadê a música? Foi só aqui que acabou... Ah, tá, ok. Lupou do nada. Vamos lá, bora começar. O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que... Ok, eu tive que apertar o A ou o S, eu não tenho certeza, mas enfim. Vamos lá, então. One player, two player. Eu vou de dois. Mentira, acho que eu vou de um. O de dois nem foi, tá ligado? Cara, essa versão remasterizada do Super Mario Bros. é linda, irmão. Ok. Eita, peste! Caraca, ó. Gráfico de PS5, mano. Essa filmazinha quando ele breca, ó. Parece um carro, parece um peido mutante, velho. Nossa Senhora! Cara, eu dei um drift muito estranho ali. Enfim, se você segurar o S, o Mario corre, certo? E o A ele pula. Parece ser bem padrão. Então, os efe... Mano, tá muito estranho. Os efeitos sonoros não parecem com mais HD, tá ligado? Tá muito estranho, velho. Mas até o presente momento, fora que tá meio escorregadinho, o jogo tá bem funcional, né? Pelo menos do jeito que eu me lembro dele. Qual que é o canto que entra mesmo? Acho que é esse próximo aqui, essa merda, né? Entra aí meu nome. Não? Então tá bom. Paciência. Ok, quero ver quando que vai começar a aparecer as bizarrice aqui. E a vida secreta, tá aqui? Tóquio Drift. Parabéns. Eu juro, ele driftou, velho. Ele driftou. Eu não sou tão ruim assim não em Mario 1, gente. Eu prometo pra vocês que eu não sou tão... Ok, eu definitivamente queria fazer isso. Uh! Peguei no ar, né? Eu vou ignorar aquelas coisas, porque agora eu já sei que não tem nada. Então vamos seguir o fluxo aqui, ok. Oh, uma Fire Fruller, vai. Pera aí. Cara? Eu vou te falar, isso aqui tá mais All Stars do que o próprio All Stars, velho. Tá bem bonito aqui, ó. O foguinho remasterizado, versão PS4, PS6, PS8, tá ligado? Tá uma remasterização linda demais, tá ligado? Ok, vamos lá. Let's go. Pegamos uma vida, beleza. Eu imagino que eu vou prisar, porque eu acabei de perder uma. Apesar de não ter montador de vida aqui. Vou pegar mais essa merda aqui. Ok. Ai, que funcionário bonito também, velho. Ok, eu tô... Por enquanto tá bem... Bem tranquilo a jogatina. Eu vou cair aqui, porque eu não tenho experiências boas caindo aí, depois de Cat Mario. Senhoras e senhores, Cat Mario é um dos piores jogos, já inventados por toda a humanidade. E nada vai me convencer do contrário, tá bom? Então vamos lá. Terminando a primeira foto. Ai, meu Deus do céu. Olha o bicho aí. Bem, bem, bem. Se não é aquele encanador vermelho que gosta de bater em tartarugas todos os dias... Ok, vamos apertar o botão pra ir pro próximo diálogo. Do nada virou o quê, velho? Virou um Doki Doki Literature Club. Vamos interagir. Agora que você... Espera, o que é isso? Eu vou te matar. Mamma mia. Melhor reação quando alguém fala que vai matar. Mamma mia, tá ligado? Mamma mia ru... Desculpa. Essa é a trilionésima vez que eu vejo um remake da zona 1-1 no meu mundo. É verdade. Cara, essa zona já foi remasterizada umas 500 vezes. A última vez que eu lembro que acho que foi no Mario Odyssey, tá ligado? Que tem um remake dessa zona lá. O que isso significa pra você? Eu sinto morto, senhor. Sangue... Eu com o olho cheio de sangue. Eita! Caraca, mano. Ele virou um pedreiro, velho. Mas eu precisarei deletar a sua fase. Ih. Virou um Super Mario Maker. Espera, não. Acabou? É sério que acabou? Ok. Só tem save and quit. Ok. Definitivamente foi uma experiência diferente. Foi bem peculiar. Se a gente pudesse fazer isso mais vezes, seria bem agradável, né? E o jogo se apaga. Você não consegue mais voltar pro jogo. Vamos pro Lost Levels, então. Espere. Super Mario Bros. Lost Levels é um jogo exclusivamente da versão japonesa do Super Mario All-Star. Por favor, compre... Me paga o avião. Me paga o visto. Que eu vou lá comprar. Enfiam no seu rabo. Jogo maldito. Ok. Vamos pro 2, então. Versão exclusiva do Japão. A que eu tinha, né? Eu rodava de boa. Ok. Super Mario Bros. 2. Um jogo que parece que muita gente odeia, mas eu amo de paixão. Você pegar as frutinhas e pegar os inimigos e jogar na cabeça do outro é muito satisfatório, velho. Vamos selecionar o jogador. Só tem o lead. Vou me fuder. O meu nome é Luigi. Eu vou tomar no meu cu. Me tira dessa merda agora. Gostou do remix? Ah, bárbaro. É o quê? Vamos começar. Não tem mais nenhum personagem. Lembrando que nesse jogo os personagens cada um tem habilidades distintas, né? O Luigi, no caso, ele pula mais alto, só que ele fica meio que deslizando. A Peach flutuava e o Toad era mais rápido, assim como no Super Mario 3 Awards, tá ligado? Isso é bem bacana. Não, 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 não. É legal ele falar não, mas ele tá fazendo um yes com a cabeça. Bom, normalmente a gente começaria caindo do céu em um monte de montanha, mas tudo mais. Caraca, velho. Eu acredito que aqui não vai ter como a gente pegar as frutinhas, vai ser muito fanservice bom se tiver isso. Tem alguma coisa aqui? Eu lembro que eu pegava uma poçãozinha aqui, ou alguma coisa, tipo um botão, e aí você ativava uma porta pra você entrar no mundo invertido do Stranger Things, tá ligado? E tinha uns bagulho lá. Era muito bárbaro, velho. Esse jogo é muito legal. Nossa, dá um efeito sonoral muito estranho. Dá um efeito sonoral quando você mexe a tela. É um puta peidão, tá ligado? Ok, vamos aproveitar o pulo alto do Luigi, que ele tá pulando mais do que minha mãe. Tá ligado? Caminho errado, camarada. Então, na verdade, o chefe é ali em cima. Você que tá no caminho errado. Hã? Que tal, soltário? Ó, droga, só tem aquela porta. Ok, então vamos na porta, né? Não tem muito mais que a gente possa fazer. Ué? É que eu faço o quê, irmão? Ah, tem aqui embaixo. Entendi. Ok. Nossa, que... Entendi essa merda. Nossa! Como é que eu ganhei esse, mano? Qual que é o contexto disso, tá ligado, maluco? E acabou. Beardus, você tá com um bundão bonito? Ok, vamos sair. É isso, ele só decide sentar pra pensar na vida, desiste dos .ez e fala, ah, eu já morri demais, eu vou dançar nessa aposta. E mata o Mario .ez. Esses Mario .ez, Slender, tá tudo estranho, velho. Ok. Vamos no terceiro e último aqui, que no caso é o Super Mario Bros. 3. Eu acho que esse aqui vai ser melhor. Confia. Confia. Esse aqui tem a roupa do Tanuki, velho. Let's go. Esse é o abertura, esse é o jogo muito bom. Não! Caralho! Mario! Morreu. Mano, que maravil... Que maravil... Que maravil... Que jogo maravilhoso. Cara, se a abertura fosse assim, mano, eu ia achar maravilhoso, cara. Porque, tipo, basicamente todo esse jogo é uma peça de teatro, tá ligado? Você repara pelas cortinas ali em cima e tudo. Essa pegada do jogo. Enquanto acho que o Super Mario Bros. 2 é um sonho do Mario, tá ligado? Então, vamos lá. Partiu. Desculpa, eu gosto dessa música. Eu sou o Toad, cabeça de nós todos, e eu tô... Fudido. Bora, let's go. Vamos jogar com o Toad agora, então. O Toad nem é jogável no Mario 3, mas tudo bem, não tem problema. Vamos começar no ato 1, zona 1. Cara, que... Nossa, cara, os gráficos estão muito legais disso aqui, tá ligado? Tá muito bacaninha, velho. Muito bacanudo. Pena que não tem... Acho que não tem aquele pilar pra gente ir pra parte de trás da fase, né? Inclusive, eu nunca zerei esse jogo. Tentei zerar uma vez. A Ju ainda tem que zerar, na real. E tomei no cu grandão, tá ligado? Então, vamos lá, vamos partir. Ah, tem um bloco branco sim. Será que dá pra entrar lá atrás? Ficar 10 segundos aqui, se ele não cair, tá errado. Não, tá errado. Então, tá errado. O jogo tá errado, o jogo foi criado errado. Tem que refazer, velho. Tem que refazer. Inclusive... Pera aí, ó no timer. Ai, desculpa, gente. Eu tenho que compartilhar meus gás com vocês. Ah! Foi pra trás. Entendi. Ok, então deu certo, no final das contas. Tem um baú aqui, velho. Se não tiver o U de o Buzz, velho, eu já vou embora. É. E aí, essa merda. Na verdade, era pra eu estar aqui, né? Recebendo o filha da puta do Mario. Oh, gente! Vai sair alguma coisa daquele baú. Eu vou ficar aqui, ó, no cantinho. Vou ficar aqui no cantinho, todo fodido. E aí, mano, abre. Parabéns. Acabou a energia. Tirou o FNAF. Vai tomar Jump's Care. Vai tomar Golden Mario. É o Foxy. É o Mario Foxy, Tanook. Sgade. Ah, ele chegou dançandinho, velho. Que bonitinho. Que porra é essa, velho? Esse remix da música no final. Ah, eu achei bom. Nossa, ele usou a varinha. Vai transformar todo mundo em sapo, velho. Vai comer o cu de todo mundo com areia. Nossa, o Mario foi tão comido, mas tão comido, que ele não vai levantar por uma semana. Game Over, eu ganhei. Eu sou o Toad, velho. Eu tava... Ok, eu acho que acabou. A não ser que tenha liberado mais alguma coisa, né? Porque não tem mais nada. Não tem mais nada, né? Ah, agora só falta. Tela de pirataria. Cuidado. É um crime sério copiar videogames. A lei tal, tal, tal. Por favor, veja o seu manual de instruções. Feliz. Primeiro de abril atrasado. O cara ainda lançou atrasado. Meus parabéns, meu consagrado. Ok, pra fechar com chave de ouro, não podia faltar tela de pirataria, tá? Senhoras e senhores, não joguem jogos piratas, tá bom? Afinal de contas, isso pode acontecer. Você pode ver uma enxurrada de merda na sua frente. Se isso acontecesse comigo, eu ia amar. Eu ia amar, tá ligado? Eu ia ficar assombrado, eu ia ficar com medo. Eu ia pegar e botar num pedestal esse jogo de tão maravilhoso que ele é. Não, brincadeiras à parte, senhoras e senhores, eu gostei da pegada do jogo. Obviamente, é um jogo mais paródia mesmo, tudo mais. Não é exatamente de terror. É de terror, mas não é de terror. Me lembra aquele jogo bizarro do Sonic.ez, que o Sonic tinha que subir a colina e ficava cansado. Enfim, você deve se lembrar desse jogo. É bem bacana também. Mas esse tipo de jogo paródia de terror, eu também gosto bastante. Então eu curti esse jogo, apesar dele ser bem curtinho. E eu espero que vocês tenham gostado também, senhoras e senhores. Eu vou deixar esse bonezinho aqui bem colocado, pra tomar cuidado e espalhar aí os .ezes pelo resto de vocês, tá bom? Será que essa frase faz algum sentido? Bom, deixem um like nesse vídeo, se inscrevam e a gente se vê no próximo fucking vídeo, tá bom? Um beijo pra vocês, valeu, falou até mais, é nóis e tchau.